Olá, boa noite. Hoje quinta-feira, dia 22 de dezembro, véspera de Natal, pertinho do Natal. E a gente quer fazer um programa muito especial hoje sobre Natal, sobre o significado do Natal, sobre a beleza do Natal. A gente tem um convidado muito especial, você vai saber daqui a pouco quem vai participar com a gente do programa. Um homem de Deus, maravilhoso, um grande apresentador, um padre incrível, mas você vai ficar sabendo daqui a pouco. E a gente começa o programa de hoje com outro convidado, Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Preparando para o Natal, como é que você prepara o seu Natal? Olha, eu penso em sempre juntar a família, né? Juntar a família. Sua esposa está aqui com você, veio o programa. Veio junto. Vamos começar tocando alguma coisa para que as pessoas lá de casa possam preparar o coração para receber esse menino Deus? Com certeza. Então vamos lá. E aí Amém. Amém. Que Jesus seja a alegria de todos os homens. Todos nós. O Espírito de Natal é exatamente esse, né? As pessoas estão se preparando, estão arrumando as coisas que vão fazer, estão preparando o que vão comer à noite, preocupadas com presente, vai dar um presente pra essa pessoa, vai dar o presente pra outra pessoa, o que cada um vai comprar, né? E dentro desse Espírito, dessa visão de Natal, a gente não pode se preocupar só com os presentes que a gente vai comprar pra surpreender as pessoas da nossa família, pra surpreender as pessoas que a gente ama. Mas isso faz parte também. Legal, né? Ver a criança abrindo presente, a alegria dela, ver a mãe ganhando do filho, a mulher do marido. Por mais simplesinho que seja o presente, a questão não é o valor, mas é saber com que alguém se preocupou com a gente, foi em algum lugar escolher alguma coisa que poderia ser legal pra gente. Isso já é gostoso, saber que alguém se preocupa com a gente, que pra alguma pessoa a nossa existência é tão importante que sem a nossa existência o mundo ficaria menos feliz. Então, o Natal tem esse espírito das pessoas se reunirem. Tem gente, às vezes, que fala que fica triste no Natal, porque fica lembrando da vida de como era antes. O álbum de fotografia mudou completamente, as pessoas são outras. Muitas pessoas já se foram, já morreram, mas há outras pessoas que fazem parte dessa fotografia, que é a fotografia dos instantes da nossa vida. E é bom a gente celebrar com quem a gente tem. Se a gente não pode ter do nosso lado todas as pessoas que a gente ama, a gente pode amar as pessoas que nós temos. Você já perdeu seu marido, já perdeu seu pai, já perdeu a sua mãe, mas você tem filho, ou você tem neto, ou você tem amigo, ou você tem irmão. Celebre o Natal pensando que esse menino Jesus, esse menino Deus, veio pra surpreender o coração de quem está aí com você. De alimentar as esperanças da sua família. Mas vamos pras ruas ver o que as pessoas têm a nos dizer, ou pra quem elas querem desejar um Feliz Natal. E o mundo todo está precisando de um Feliz Natal. Então, o meu desejo é que Jesus renasça no coração de todas as pessoas, e que nós possamos ter um mundo melhor pra todos nós. E alguma pessoa especial, assim, que você gostaria de mandar uma mensagem de Natal? Um parente que está distante, alguém se esquecendo. Olha, eu incluo todas as pessoas que estejam se sentindo sozinhas, sintam que, né, apesar de estarem sozinhas, sempre tem alguém que ora por elas, sempre tem alguém que lembra delas, e que Deus abençoe a todos. Meus pais, né, a Genilza e o Neco, e minha família, minha mulher, meus filhos. Feliz Natal pra todos os meus familiares e pra todo mundo, né, todos os brasileiros. Desejar um Feliz Natal pra Arca do Brasil, a Arca do Brasil que acolhe lá crianças maravilhosas, adultos maravilhosos. A Arca do Brasil atende pessoas com deficiência intelectual. Então, a Arca do Brasil, meu abraço de Natal, que Jesus acolhe a todos nós. Eu desejo um bom 2017 pro mundo inteiro. O mundo tá precisando de amor, de paz, é muita guerra, muita... Muito desamor, muita desumanidade. Eu peço pra Deus proteger o mundo inteiro. E tem alguém especial, assim, muito bonita a sua mensagem pra alguém especial, assim, ou... Tem algum parente que mora longe, que você gostaria de mandar um recado? É, tem meu tio que tá em Goiânia, mas eu vou passar o Natal com ele. Ah, mas manda um beijo, fala alô tio, tô chegando aí, como que é o nome dele? Pedro. Pedro, fala um alô pra ele. Oi tio Pedro, te amo, tô chegando. Olha, eu quero mandar pra todas as pessoas que estão em dificuldades, que estão pensando no que vai acontecer com o Brasil, que todas tenham muita fé, que a fé é uma grande amiga da esperança e que nós nunca a percamos, porque a fé e a esperança é o maior pacote da nossa felicidade. Olha aí, a fé e a esperança é o maior pacote da nossa felicidade. Sabe que tem uma coisa importante que eu queria que vocês refletissem comigo. Quem é o aniversariante da festa do Natal? Porque a gente dá presente pra mulher, pro marido, pro filho, né, pra filha, dá presente pra mãe, pro pai, mas quem tá fazendo aniversário? É o menino Jesus, não é isso? E dos ensinamentos dele? Quando perguntaram pra ele, Senhor, o que é mais importante, né? O que uma pessoa tem que fazer pra que ela possa ser salva? A resposta dele qual foi? Ama a Deus e ama o próximo. Você podia pensar nesse Natal em fazer valer esta palavra de Jesus na sua vida? Um presente pro aniversariante seria um gesto seu de amor pra qualquer pessoa que você sinta que é o seu próximo, que precisa de você. De repente é uma pessoa que precisa do seu perdão. De repente é um irmão seu que você não fala com ele faz dois anos, faz três anos por alguma razão. De repente é a sua mãe que você tá com o coração doído porque você acha que ela ama mais o seu irmão do que é você e vocês brigaram. De repente é o seu filho que você teve um desentendimento. É um vizinho. O gesto de Natal é esse gesto também. Às vezes a gente se preocupa em comprar presentes pra dar pras pessoas, mas a gente não reflete nesse presente que é fazer alguém mais feliz, que é cuidar desse próximo. Na história do bom samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita, mas é o samaritano que vai e ajuda aquele que estava precisando, que sofreu um assalto, que estava arrebentado. Os outros passam e olham, mas é ele que vai lá e cuida daquela pessoa. Talvez a pergunta de Jesus pra você seja, de quem é que você vai cuidar nesse Natal? É muito legal a gente ver as pessoas dizendo de entidades que cuidam de pessoas com deficiência. Então pode ser que você tenha se preparado nesse Natal pra visitar um abrigo, um orfanato, uma creche, um asilo, um hospital, fazer qualquer ação generosa. Isso é muito bonito. Mas às vezes o próximo que precisa da gente está muito mais próximo do que a gente imagina e a gente não tem olhos de ver. Às vezes o coração da sua mãe está tão machucado com alguma coisa que você fez pra sua mãe e você não consegue limpar isso. Natal é tempo da gente limpar essas coisas. Pode ser que a pessoa que você ama muito e tem ofendido mora muito longe. Um telefonema. Um telefonema pra dizer assim, olha, eu não quero passar esse Natal com raiva de você. Eu não quero que você passe esse Natal com raiva de mim. Vamos limpar. Vamos limpar isso que está sujando a nossa história que, poxa, a gente já está tão distante. Minha gente, quantas pessoas que se amam e mesmo se amando têm estranhamentos. Quantas histórias entre casais, o homem e a mulher, um errou, o outro errou, os dois erraram, ninguém sabe quem é o erro. E aí passa o tempo. A mulher fica culpando o marido anos depois por aquilo que ele fez, ou o marido fica culpando a mulher anos depois por aquilo que ela fez. Natal é momento da gente limpar isso. E limpar não é olhar pra sua mulher e falar assim, olha, eu não me esqueço do que você fez há 27 anos naquele dia. Não, já não está limpando. É, de repente, reinventar a forma de tratar a pessoa que você ama, porque você ama. O próximo é esta pessoa também. É interessante que, às vezes, nós temos um cristianismo, né? Até bonito na rua, a gente é educado com as pessoas na rua, cuida das pessoas na rua, tenta ser gentil com elas, mas quem está em casa, a gente não ama como deveria amar. Como eu sei que a minha mãe me ama independentemente do que eu estiver fazendo por ela, eu não faço pra minha mãe o que eu deveria fazer. Eu economizo o amor pra mulher que foi instrumento de amor pra que eu pudesse vir ao mundo. Natal é tempo de pensar sobre isso. A Rede Vida é o canal da família e fala o tempo todo sobre família. E tem uma programação voltada pra família. E o Natal é um momento propício pra gente pensar em família. O que que está acontecendo com a sua família? Sua família é perfeita? Não é perfeita. Não tem família perfeita. Ai, queria tanto que meu pai fosse igual o pai da fulana de tal, que fez isso e aquilo. Queria que a minha mãe fosse desse jeito, porque se minha mãe fosse assim, queria tanto que sua mãe não é perfeita, o seu pai não é perfeito, mas o pai do outro não é perfeito, a mãe do outro não é perfeita. Nós somos seres imperfeitos, mas nós nos encontramos num celeiro de amor, que é a família. E ali está o grande desafio pra que a gente possa passar um Natal bonito. Olha, primeira recomendação, sugestão carinhosa. Lava o seu coração pra passar um Natal bonito. Não vai com a alma fedendo não, cheirando mal, guardando o ressentimento de alguém, guardando raiva de alguém. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração pra que o menino Jesus encontre no seu coração uma manjedoura acolhedora. Olha, no próximo bloco a gente tem uma participação muito especial do Pari Juarez. esse homem lindo, cheio de Deus, que encanta os nossos corações, que nos ajuda a compreender um pouco essa mensagem de amor pra falar um pouquinho mais sobre o Natal. E vamos tocar uma música pras pessoas que estão em casa. Vou deixar. Continuar nesse espírito, né? Foi Jesus, a alegria dos homens, agora é o quê? Noite feliz. Noite feliz. Que você tenha uma noite feliz hoje, amanhã, no dia do Natal, e que todos os dias seja um Natal na sua vida. O Natal na sua vida. O Natal na sua vida. O Natal na sua vida. Ou seja um Natal na sua vida. Ou seja um Natal na sua vida.